Hoje está marcado o encontro, o almoço ali que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, convidou os chefes de poderes, então é esperada a presença de Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, também de Artulira, que é presidente da Câmara, e representantes do governo federal também foram convidados, como por exemplo o chefe da Casa Civil, Rui Costa, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Os outros dez ministros do STF, inclusive Flávio Dino, que é o relator dessa ação sobre as emendas PIX e as emendas impositivas, também devem comparecer nesse almoço. A ideia antes era uma reunião de conciliação, mas para tentar ficar com um tom um pouco mais descontraído, menos formal, Luiz Roberto Barroso chamou esse almoço, mas que vai ser feito ali na sede do STF mesmo. A ideia é tentar entrar em consenso sobre as emendas, enquanto o Supremo Tribunal Federal concordou com o entendimento de Flávio Dino e quer que as emendas PIX tenham mais critérios de transparência, de eficiência e também de rastreabilidade, porque hoje a emenda PIX funciona de forma simples, o deputado e senador somente precisam indicar para onde vai aquele dinheiro e o dinheiro vai diretamente, não precisa explicar para quê, por quê. Por outro lado, uma outra questão que é mais polêmica são as emendas impositivas, que são aquelas que o governo federal tem que pagar, o deputado e senador indica que o governo federal tem que pagar. Então, a ideia hoje é de tentar encontrar o meio termo, só que tanto Pacheco quanto Lira, não só pela posição deles, mas também em função do quanto eles estão sendo pressionados pelos congressistas, não devem aí, digamos que deixar com que o Supremo estabeleça todas as diretrizes. Então, ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, também se reuniu em um jantar com o presidente Lula, porque eles acreditam também que o governo está meio que jogando numa tabelinha com o Supremo, uma vez que é interesse do governo federal que o Congresso não tenha tanto poder assim sobre as emendas, uma vez que fica mais difícil fazer com que tenha o carimbo ali, governo federal, no que chega até os municípios e aos estados. Então, hoje a expectativa, Léo, é de que a coisa não ande muito, que fique mais naquela fala, olha, nós estamos buscando um consenso, mas enquanto isso, o esperado é que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprove nos próximos dias aquela PEC que já foi aprovada no Senado e que aí reduz o poder dos ministros do Supremo em relação a decisões monocráticas. Na prática, não vão poder mais ter decisões monocráticas desautorizando atos do presidente da República ou também dos presidentes do Senado e da Câmara. Então, a gente deve ver essa guerra um pouco mais fria hoje, mas que nos bastidores a coisa continua bem quente aí, uma articulação pesada. a cada um defendendo o seu interesse.